Senhor presidente, colegas deputados, deputadas, bancada da imprensa, nossos telespectadores da TV Assembleia e também os senhores e senhoras que se encontram nas galerias aqui da Assembleia Legislativa. Presidente, eu solicitei a palavra hoje para iniciar um breve balanço sobre o resultado das eleições. Claro que um balanço ainda incompleto e que certamente nós teremos muito a debater sobre o significado das eleições no país e também em Minas Gerais. Mas é importante que já se inicie também este debate porque, além do resultado das urnas, importa também compreender o que foi o recado das urnas e, a partir dele, ver como Minas se posicionará, em particular o governo, e a mesma coisa em relação ao Brasil. Foi uma vitória da presidenta Dilma, como todos vimos, que ficou na faixa de 4% de diferença. Portanto, a vitória apertada. 4%, que significa 2% que a presidenta Dilma teve a mais do que o candidato Aécio Neves. Portanto, uma disputa acirrada, como têm sido as disputas no Brasil, mas com um resultado incontestável. Este é o primeiro ensinamento que nós devemos ter do resultado eleitoral. Num procedimento democrático, dentro das regras eleitorais do país e, portanto, não cabe questionamento. É importante dizer isso porque alguns setores, vendo que o resultado é um resultado de eleição acirrada, já começam a incentivar o desrespeito ao resultado eleitoral, como se pudesse justificar o resultado de uma eleição democrática com as diferenças de votos. E muito me impressionou, nas redes sociais, alguns testemunhos, algumas falas e algumas escritas, que são incorporadas em setores da mídia, que, aliás, teve o pior papel nessas eleições, eu vou comentar sobre isso, não vou generalizar toda a mídia, mas uma boa parte dela, teve um papel antidemocrático durante o procedimento eleitoral, e que incentivam agora uma visão de questionamento do resultado eleitoral. Em especial a partir de enxergar as eleições com um mapa vermelho e azul, como se o Brasil estivesse dividido entre vermelhos e azuis. Um mapa também mentiroso, porque em várias partes, onde está azul ou está vermelho, nesses mapas colocados, a votação foi votação apertada. Votação, com exceção de alguns estados, as votações foram também, em especial na parte onde o senador Hércio Neves teve maioria de votos nos estados, uma votação, em sua grande maioria, com votação bastante apertada, do ponto de vista da sua vitória. E assim como fazem cálculo que eu vi nas redes, retirando o Nordeste, e fazendo de campanha preconceituosa contra o povo nordestino e contra os mais pobres, assim como fazem isso, caberia o argumento de perguntar qual seria o resultado das eleições sem São Paulo. Alguém já fez esse cálculo? As eleições sem São Paulo dariam à presidenta Dilma uma vitória cachapante, esmagadora, de 56% dos votos contra 44%. Para ser mais exato, 56,27% dos votos a 43,73% se você retirasse a votação de São Paulo. Então, é óbvio que, considerando o Brasil como um todo, a vitória da presidenta Dilma foi uma vitória inquestionável. Uma vitória que tem um programa. E é isso que eu queria entrar. Porque essa disputa, deputado Elita Arquini, ela não serve aos propósitos alarmistas que alguns fazem. Ninguém acredita no Brasil em golpe militar, em pré-impeachment da presidenta Dilma, porque ficou apertado. Isso alguns vão colocando, mas para alimentar outra disputa, que é não querer agora que a presidenta Dilma implemente o seu programa, que foi vitorioso. E eu fico abismado de ver como é pedante a mídia e setores da mídia brasileira. Agora, eles já querem ditar para a presidenta o programa que perdeu as eleições. Se você ler a página da Folha, que fala do mercado, lá vem um recado assim. O mercado exige mudanças na política econômica. E vai listar as mudanças que o senador Hércio Neves queria fazer e que foi derrotado. Já começa a exigir a mudança do ministério para um ministério agora, que faça o projeto neoliberal que perdeu as eleições. O mercado agora quer ditar o rumo do Brasil. O mercado que perdeu as eleições. Portanto, é preciso, ao fazer uma análise do resultado eleitoral, proclamar o verdadeiro resultado. Foi a vitória da presidenta Dilma com o programa. O programa da Dilma pode até incorporar setores do programa que o senador Hércio Neves colocou na sua campanha. Por exemplo, o senador Hércio Neves, aliás, esse foi o caso da Marina, a Marina falou de um décimo terceiro salário para o Bolsa Família. Eu acho uma boa ideia, cabe dentro do programa da Dilma. Um décimo terceiro salário para a Bolsa Família. Foi composto pela Marina Silva, eu acho que a presidenta Dilma deveria estudar. Aprofundar o programa que ganhou o Brasil, de mais divisão de renda e não de arrocho. Não é, Lismar? Outro ponto importante, que foi colocado, inclusive, pelo senador Hércio Neves, modificar o fator previdenciário, que eles próprios criaram, o PSDB, mas que hoje os trabalhadores brasileiros sofrem com ele e não gostam desse fator previdenciário. Este, sim, cabe dentro do programa da presidenta Dilma. Ou seja, é um programa para aprofundar as mudanças. Esse foi o programa vitorioso da presidenta Dilma. E não de retirar direitos ao sabor do mercado. Esse perdeu as eleições. Esse projeto perdeu as eleições. Ele não será implementado. E não adianta a mídia agora fazer pressão. Votação apertada. A Dilma agora tem que mudar o seu programa? Não. A Dilma tem que implementar o seu programa naquilo em que ela se comprometeu. E é a vontade da maioria do povo brasileiro. Não vamos inverter na marra o resultado das eleições. Isso é muito importante. O papel ridículo teve a revista Veja, a Veja é bandida, soltando uma matéria sem a menor prova do que estava acontecendo, que foi imediatamente transformada em panfleto apócrifos e outros da coligação que perdeu as eleições para ser distribuído no Brasil inteiro sem nenhuma veracidade. Isso é golpe. A revista Veja tentou dar um golpe no Brasil nas versos do procedimento eleitoral. Isso é liberdade de imprensa? Isso não é liberdade de imprensa, não. Isso é liberdade de empresas quererem economicamente influenciar no resultado eleitoral. Foi o que a Veja bandida fez. Isso tem que ser denunciado. Essa revista tem que provar aquilo que ela escreve, principalmente na véspera de um processo eleitoral. Antecipar uma edição e transformar a revista em panfleto para mudar o resultado de uma eleição. Uma revista que tem concessão, que recebe inclusive recursos públicos. Essa revista Veja vai ter que responder no processo judicial e tem que responder no processo democrático no Brasil. Isso não é democracia. Isso não é liberdade de imprensa, não. Aliás, este assunto tem que ser discutido. Regulação dos meios de comunicação, que foi feita no mundo inteiro. A lei dos meios da Argentina vai ter que ser discutida no Brasil. Não é a primeira vez que acontece isso aqui, não. O jornal Estado de Minas faz isso em toda eleição. Ele planta uma matéria falsa e faz panfleto da matéria falsa que ele plantou. Toda eleição de prefeitura em Belo Horizonte é isso. Imitaram o Estado de Minas, que aliás a gente sabe muito bem quem imitou, com a revista Veja Nacionalmente. Em Minas acontece isso sempre. Não me espanta a derrota do senador S. Neves em Minas, não. Não me espantou. Eu esperava, quero até ver se o Gustavo Valadares vai mesmo andar de joelhos até o governador Valadares, que foi a promessa que ele nos fez aqui, caso a Dilma ganhasse as eleições no Estado de Minas Gerais. Vamos até comprar para ele uma joelheira. Mas eu já esperava, porque quando o senador S. Neves passou a disputar a presidência da República, o senador passou a ser conhecido em Minas Gerais. E ele não era conhecido porque a imprensa não permitia que se conhecesse o senador S. Neves. Hoje ele é conhecido em Minas, por isso ele perdeu as eleições. 92% que ele tinha e falava que tinha de aprovação em Minas, só se foi na pesquisa da Censos, que é um instituto que ele comprou para fazer pesquisa falsa. Essa é outra denúncia grave. A parte antidemocrática das eleições não pode ser esquecida. A compra de institutos de pesquisas como a Censos e a Verita, para enganar o povo, isso tem que ser democratizado, isso não é democracia, isso é falta de democracia. Tem que se modificar a força do poder econômico nas campanhas. A reforma política foi vitoriosa nas eleições, tem que ser feita. Não dá mais para continuarmos fazendo eleições no Brasil sem uma reforma política, que modifique o parlamento. Eu proponho, presidente, até para o próximo presidente, que nós ainda não sabemos quem vai ser, mas que nós o incorporemos como um conjunto da Assembleia Legislativa, porque foi a pauta vitoriosa, que a gente faça uma ampla discussão da reforma política em Minas e transforme Minas Gerais num Estado impulsionador do debate de uma reforma política. Isso é fundamental. Essas eleições mostraram isso, e eu acho que, neste caso, para o conjunto dos partidos. Independente do que será a reforma política, ela tem que ser feita, tem que ser debatida. Nós não podemos agora fechar os olhos e manter as eleições futuras sem o debate da reforma política no Brasil. São pontos, portanto, que eu trago de avaliações, mas pontos importantes da vitória da presidenta Dilma. Primeiro, aprofundar as mudanças no Brasil e não retroceder. A pauta neoliberal perdeu as eleições. Esse é o primeiro ponto. Não cabe, portanto, e não adianta a mídia, novamente, com esse intuito golpista, querer agora inverter o resultado do processo eleitoral. A Dilma ganhou as eleições. E, repito, se tirarmos São Paulo do mapa da votação, ela deu uma balaiada no Brasil. Foi 56% a 44%, tirando a parte mais rica do Brasil. Portanto, o resultado é inquestionável. O Brasil que ganhou as eleições, que muitos setores do PSDB não querem ainda aceitar, mas ganhou. A Dilma ganhou as eleições e vai governar com o programa que foi eleito para o ano brasileiro. Com mudanças. Porque ela prometeu também que iria mudar em muitas coisas. Mas é aprofundar as mudanças e não retroceder o Brasil, como era a pauta do candidato do PSDB, apoiado por Fernando Henrique Cardoso. Não é voltar o Brasil aos idos do neoliberalismo. Pelo contrário, é aprofundar as mudanças. Dividir mais renda. Isso é fundamental no Brasil. Quem votou na Dilma, votou para aprofundar a divisão de renda no Brasil. E não concentrar a riqueza na mão dos poucos. E mais ricos o Brasil. Ganhou, foi a vontade de implementar mudanças. Esse é o primeiro ponto. Segundo, uma lei de meios. Não dá para a imprensa ter esse caráter antidemocrático, porque não é liberdade de imprensa que eles querem. É liberdade de empresa ganhar dinheiro. É Globo, é Veja, é Folha de São Paulo, é Estadão. São famílias riquíssimas que comandam a imprensa. Comandam como empresa. Os jornalistas lá não têm a menor liberdade. Quantos jornalistas já vi de vários desses jornais, aqui em Minas, dizer que têm até vergonha de fazer uma matéria, porque a matéria já vem ditada pela editora. A matéria vem ali. Já vem ditada, antidemocrática. Nem o jornalista tem liberdade lá dentro. De expressão. Não tem. Tem que escrever aquilo que a empresa daquele jornal quer. Isso tem que ser regulamentado. Você tem que ter a lei de meios. Uma empresa só, meia dúzia de famílias, não podem mandar na imprensa no Brasil como um todo, porque isso é ausência de liberdade de que as pessoas opinem, escutem e leiam também a diversidade do pensamento. Assim foi a lei da internet da presidenta Dilma, que manteve a democratização nas internets. Nós temos que fazer isso. A lei de meios no Brasil, ela terá que ser feita. E temos que aprofundar, André, eu dizia, os pontos sociais da presidenta Dilma. O fator previdenciário, o décimo terceiro para a Bolsa Família, aprofundar a reforma agrária, aprofundar as reformas sociais no Brasil, passa a ser pauta fundamental. É isso que eu entendo um pouco das eleições no Brasil. Eu não falei de Minas, porque não deu tempo de falar, mas quero desejar ao governador Fernando Pimentel, um governo que também, diferenciado que for esses 12 anos de PSDB, e possa trazer para Minas Gerais os ares que o Brasil já respirava. E aqui a derrota foi também incontestável do PSDB. Perdeu no primeiro turno, perdeu no segundo turno, perdeu para o governo, perdeu para a presidência, e perdeu a maioria do plenário legislativo aqui em Minas Gerais. O Pimentel, portanto, tem muita responsabilidade, mas nós estamos aqui para ajudar. E esta fala minha não tem nenhum sentido de rancor, nenhum critério de rancor. Eu estou pontuando questões que são importantes, mas que nós não podemos permitir agora. Que o resultado das eleições seja na marra invertido, ou que, mais uma vez, a imprensa queira impor ao povo brasileiro aquele que foi o projeto derrotado. Que fica aqui a nossa repulsa. A revista veja como o espetáculo da falta de democracia, o espetáculo grotesco do que não é mídia e o que não é imprensa. Essa revista, sinceramente, merece do povo brasileiro uma repulsa. Eu vou apresentar, na hora oportuna, inclusive, uma moção de repúdio à atitude desta revista veja para que a democracia não seja ferida como foi a zécia do procedimento eleitoral. Muito obrigado, presidente.